Olá, boa tarde. Nesse início de tarde, eu quero ler uma palavra aqui na Bíblia Sagrada. Não sei se vai dar pra você ver, mas estou com a minha Bíblia aqui, estou na minha casa e quero repartir com você uma palavra do Senhor. Então, deixa eu usar o recurso aqui necessário, que é o óculos, né, pra usar, pra ler a palavra de Deus. Marcos 7, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim, Levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não podia ocultar-se. Estamos falando aqui de Jesus. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos seus pés. Essa palavra fala de uma mulher sirofinista, uma mulher que tinha um problema em sua casa. Uma mulher que estava sofrendo, uma mulher que precisava de ajuda. Eu não sei como é que você está aí na sua casa. Eu não sei o que você está precisando. Mas eu quero dizer pra você que Jesus, o mesmo Jesus, que socorreu essa mulher, que trouxe a essa mulher resposta, Ele pode trazer resposta pra você. E essa mulher, continuando no versículo 26, a palavra do Senhor diz, Essa mulher era grega, de origem sirofinista, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que parte os filhos, Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus, por causa desta palavra, por causa da tua fé, pode ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para a casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio é deixado. Eu não sei qual é a situação, como eu disse. Mas basta uma palavra, uma palavra desse que muda toda a história. E essa mulher sabia, ela tinha um problema em sua casa. Mas ela queria uma normalidade, ela queria uma mudança na sua casa. Faça como essa mulher. Se você está precisando de uma cura na sua casa. Se você está precisando de uma libertação. Faça como essa mulher. Abra caminho entre a multidão. Abra caminho entre os discípulos. Abra caminho e vá ao encontro de Jesus. Se humilhe. Essa mulher se humilhou. Ela adorou. Mas ela reconheceu que a resposta vinha desse homem. Eu não sei aonde você está buscando o recurso. Mas eu quero te dizer. É através da humilhação. É através da oração. É através de reconhecer aonde tem a resposta. Vai e encontra essa mulher. Porque aquele menino. Aquela menina que está fazendo você perder noites de sono. Hoje pode ter uma mudança. Essa menina que está tirando a tua paz. Esses demônios que estão perseguindo. Que estão cercando. Que está atormentando a tua vida. A tua casa. Tem solução. Quando você busca em Jesus. A palavra do Senhor diz em Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei grandes coisas. Então você vai ver prisão sendo aberta. Você vai perceber os vícios indo embora. Mas vai de encontro a esse que tem resposta. Ele vai trazer solução para a tua vida. Como que eu posso fazer, pastora Ângela? Você pode buscar através da oração. Você pode jejuar. Porque tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. E você pode ir em busca de uma igreja. De uma pastora. De um pastor que possam te auxiliar. Que possam trazer uma palavra de vida. O Salmo 23 diz. Eu sou o teu pastor. Ele é o teu pastor. Basta buscar. Busca o Senhor. E Ele terá resposta. E você vai ver cadeia sendo quebrada. Você vai ver libertação. Creia na libertação. Busque. E o Senhor tem resposta. Ela era grega. Ela não tinha como ir até Jesus, um judeu. Os sírios finícios eram chamados de cães. Desvalorizados. Era o apelido deles. Mas quando essa mulher se humilhou. Senhor, basta uma migalha. Basta uma ordem. Ah, ela quebrantou o coração. O coração daquele que estava cansado. Que já estava saindo ali. Ia repousar. Ele disse. Vai, mulher. O demônio já deixou a tua filha. E ela voltou para casa. E quando ela chegou em casa. Ela viu a sua filha já sentada. Ela deixou sua filha certamente amarrada com aqueles espíritos. Espíritos perturbada. Quando ela voltou já viu sua filha em uma postura melhor. E eu quero dizer para você. Esse Jesus está aqui. Permita que eu ore por você nesse momento. Senhor, eu não sei. Eu não sei, Senhor. O que essa mulher. O que esse homem está precisando. Mas eu quero declarar, Senhor. E dizer, Senhor Jesus querido. Que tu és o Deus que pode chegar lá. Chega lá, Senhor. Liberta essa mulher. Liberta esse jovem. Liberta esse marido. Meu Deus, traz para perto. Filhos que estão desaparecidos. Filhos que estão longe. Essa mulher que clama, Senhor. Somos moving, Senhor. Somos mulheres vitoriosas em marcha. Mulheres que não param. Mulheres que oram. Mulheres que entendem a necessidade. Jesus, fala com elas, Senhor. Diga com eles, com esses homens também. Pode ser que alcance homens. Essa palavra. E eu quero declarar, Senhor. Que tu és o Deus de resposta. Senhor, qualquer diagnóstico. Seja um diagnóstico de doença. Repreende no poder do teu nome. Senhor, diga a elas. Chame elas de filhas. Traga elas, Senhor, Jesus querido, para o teu melhor. Meu Deus, nesse meio-dia eu quero dizer, Senhor, que nenhuma peste que ande na escuridão, nenhuma mortandade que assola o meio-dia, possa assolar a casa dessa mulher que está orando nesse momento. Senhor, tu és o Deus que conhece. Tu conhece, Senhor. Porque tu és onisciente. Tu és onipresente. Tudo tu pode. E, Senhor, é esse que está correndo para ti. Diga, Senhor, chega. Dá um basta, Senhor. Para que ela possa glorificar o teu nome. Senhor Jesus, como diz Marcos 7, 30. Meu Deus, quando essa mulher chegou em sua casa. Sua filha já estava em sua cama. Ela já não estava mais no chão. Ela não estava mais largada. Traz, Senhor, para perto. E responde, Senhor. Porque tu és lindo. Tu tem resposta. E a ti eu quero te dar glória. Quero te dar honra, Senhor. Porque tu és o Deus que responde. Muito obrigado, Senhor. Leva, Senhor, luz a te conhecer a cada dia. E a cada dia, Senhor, resplandecer o teu reino. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Aqui quem fala é a pastora Ângela. Ângela Mouvem, conhecida. O que é Mouvem? Mouvem é um grupo de mulheres. De líderes. Independente da placa de igreja. Elas se reúnem para orar. Para abençoar a sua vida. Para interceder por você. E sempre uma vez por ano. Isso acontece sempre dia 1º, dia 2º de novembro. Nós nos reunimos em um congresso. Para declarar que Deus é na sua vida. Para alistar novas mulheres que querem realmente continuar adorando ao Senhor. Bendizendo o nome santo do Senhor. Lá, esse ano, nós vamos fazer o nosso retiro de mulheres vitoriosas. Num acampamento Monte Oreb. Diz que lá. Procurem lá. E verifique. Monte Oreb é um lugar consagrado ao Senhor. Onde nós vamos bendizer o nome do Senhor. Declarar que o Senhor é Deus nas suas vidas. Mulheres chamada ao discipulado. A palavra do Senhor diz. Eis que venho sem demora. Guarde o que tem para que ninguém tome, ninguém roube a tua coroa. Venha junto conosco. Venha bendizer o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Seja abençoada no nome santo de Jesus.